Olá, nível 1! Vamos, então, para a nossa segunda aula da terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, certo? Olha lá! Nós vamos, então, continuar com o nosso material didático, certo? Nós vamos lá no livro didático, então, na parte de desenhar, beleza? Então, peguem lá, abram lá. Vamos lá na página 3. Olha lá, vou ler aqui embaixo. Cores e mais cores, pincel, canetinha, gelo, garfo, borrões, decalques e impressões. E muito mais para aprender a desenhar. Coloque sua criatividade em ação. Descubra onde estão os instrumentos que você vai usar nos seus desenhos. Então, olha lá. Aqui nós temos um desenho do fundo do mar. Muito bem, me apresenta o fundo do mar. E aqui, neste lado, nós temos alguns dos instrumentos que nós vamos usar ao longo desta parte do livro didático, certo? Então, olha lá. Nós temos uma nuvem aqui que simboliza o algodão, guardanapo de papel, giz de ser, esponja, o garfo, um saleiro. Opa, aqui era o lápis, né? Aqui é o giz, olha lá. O pincel, a mão, a tesoura e o gelo. Nós vamos ter que ligar aqui onde a forma é parecida. Então, olha lá. A nuvem. O que é aqui deste lado que parece com a nuvem? Procurem lá. Nós vamos ligar, olha lá. Então, liguem aqui. Aqui nós temos o guardanapo de papel. O que aqui nesta imagem do fundo do mar aparece com o guardanapo de papel? Com o formato? Muito bem. Aqui, o que me parece? Olha lá. A esponja, o garfo, o saleiro e assim por diante. Então, vocês vão achar o que tem o formato parecido e vão ligar. Combinado? Então, podem pausar e terminar. Pronto? Virando a página, então, nós vamos agora, olha lá, nessas páginas aqui. Quatro e cinco. A gente vai dobrar para ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? Olha lá. Vamos lá na página cinco, então. Para começar este livro, faça seus desenhos preferidos. Então, aqui nesta parte da página quatro e aqui na página cinco, vocês vão elaborar os desenhos de sua preferência, certo? Então, podem desenhar o que vocês quiserem, o que vocês mais gostam, beleza? Pode ser com canetinha, pode ser com lápis, pode ser com giz, certo? Então, pause e façam esta parte. Depois, na páginas seis e sete, a tia vai, então, olha lá, a tia vai dobrar para explicar para ficar mais fácil, tá? Página seis e sete. Experimentando cores azul, verde e roxo. Você já fez algum desenho gelado? Então, aqui nós vamos desenhar com gelo. Olha que legal. A tia Dani colocou no roteiro, mamãe e papai, a orientação, tá? De como fazer esse gelo com o corante. Caso não tenha o corante em casa, pode fazer essa atividade com tinta também, tá? Ou com giz de cera, daí, no último caso, beleza? Mas sempre nas cores azul, verde e roxo. Então, aqui nós vamos elaborar, nós vamos desenhar aqui, utilizando essas três cores. Azul, o verde e o roxo. Nas duas páginas, seis e sete. Podem ser desenhos livres. Combinado? Então, depois que vocês fizerem, né? Pode pausar. E assim nós terminamos essa parte, então, da aulinha de hoje. Combinado? Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.